Mas ainda, por incrível que pareça, o picante continuou valendo muito pouco, eu fui olhar esses dias lá. O cara que montou carro de 1.200, 1.500, 2.000 cavalos, fala que o carro que ele mais curtiu, que mais tesão dá é um picante. Mas porque era o mais legal, cara. Eu andava com troço e aí, cara, toda a volta pra casa, da oficina, sempre era uma diversão. Sempre voltava o cara, dava uma acelerada, aparecia assim, aí tirava o pé. Meu primeiro carro, eu tinha 17 anos, era um Palio ELX, XL, ELX, não tinha nem retrovisor do lado direito. EX, palizinho. É, EX, branco, pelado, pelado, pelado. E o que eu fiz? Ranquei metade do escapamento, coloquei um cano reto. Meu, eu adorava aquele carro, sabe por quê? Eu andava com ele pé na tábua o tempo todo. Pra trocar a marcha, eu não tirava o pé do acelerador. Enquanto você ia andar com o Submar, você dava um esticado, segundo, tirava o pé. O Palio, mano, era pé, entortava a soalho. Pé trancado o tempo todo. Era o tempo todo, então era divertido. E a gente fazia um teste, porque queria saber como é que ia esticar a marcha de um carro até cortar, né? Os Submar a gente tinha medo. Cortava em todos. Medo, porque, meu, vai cortar, mas vai quebrar e vai custar caro. No Paliozinho, segunda marcha dava 80 por hora. Na hora que o pé na tava segunda, não acabava, né? Tá, 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 aí você mudava. E como ele não tinha metade do escapamento, era um cano reto, era um balio gostoso, né? Era, divertido. Era um balio gostoso demais. Não precisa gastar muito pra fazer um negócio divertido, né, Ricardinho? Não, não, não. Não tá. Você quer ter um carro de mil cavalos, tá, meu? Eu falo pra turma, e assim, é muito legal, porque todo mundo que literalmente fez essa caminhada, chega na mesma conclusão. Conclusão. Eu já tive a eclipse míssil, já tive um monte de carro forte, já tive, cara, tive de tudo, tração traseira, dianteira, 4x4. Cara, o tesão de carro, cara, eu alugo o carro aqui e até agora provavelmente vai aumentar o valor do meu aluguel, mas eu alugo o carro e me divirto pra caramba com carro de locadora, cara. Putz, esses dias saí atrasado, eu moro na Anchieta, cara. Eu calculei errado, tipo, o horário de pegar o voo lá. Cara, eu gastei uma hora e dez pra chegar em vira-copos. Daqui? Torcendo o carro. De casa. Cara, putz, você vem lá no que o carro te entrega. Até porque, se a gente tem um carro de 500, 600 cavalos, você não consegue usar o limite dele. Não dá. Não dá. Não tem espaço. E o legal é isso, né? Você tem que ir pra uma pista. É você conseguir usar o limite e conseguir controlar o carro ter chão, o carro ter freio. Mas assim, você não consegue. Não é legal. Assim, eu peguei a primeira viagem que eu fiz com o STI do Tester, de 500 de roda, eu botei minha mulher e minha filha dentro do carro e fui pra Vitória no Espírito Santo, certo? Com o carro montado, recém montado. Cara, o carro com 500 de roda, você vai fazer uma ultrapassagem? É ruim, cara. Você tem meio pé, a turbina pega. Vem muito. Nossa, cara, não, para. Tanto que eu fui no mínimo do mínimo. Na mola da Wastegate, o carro era um tesão de guiar com um quilo de pressão e devia ter uns 300 e pouco de roda, sabe? Então assim, cara, no fim do dia você vê que o prazer de dirigir, a gente vai ter com qualquer carro. Independente da potência. Independente de tudo. A E36, que era, vendi recentemente, mas era minha BMW, quem acompanha lá sabe que eu andava no drift com ela. Cara, era um carro, um tesão. Qualquer dia que chover, primeiro, usava no dia a dia, o consumo é ok, manualzinho, confortável. E aspirada. Funciona tudo aspirada. Aspirada, original motor, cara. Ricardinho, vamos fazer só uma defesa aí que você falou, manualzinho e tal. Hoje tudo tem a bosta do câmbio automático. Não vou bater na mesa dessa vez. Estamos em três aqui. Você prefere o quê? Carro automático ou manual? Depende. Depende. Depende do quê? Cara, é um carro... Ricardinho, seja mais objetivo. É um carro para o meu prazer ou é um meio de transporte? Não, não. Meio de transporte... É que o meio de transporte também dá prazer. Meio de transporte pode dar prazer, exatamente. Isso aí. O que é mais legal? A gente está falando aqui de performance, não é Honda Fit para ir daqui para casa. 20 km por litro. Isso que é, é carrinho legal de acertar, de tocar, o que é? Manual ou automático? Manual, manual. Claro que é manual. Vamos fazer um apelo, as fábricas aqui. Só tem carro automático. Não tem carro mecânico mais, pô. Caralho. Olha, uma vez... Eu comprei... Quase que eu bato. Eu comprei um carro, 2013... Tem que trazer as algemas para ele. Tem que algemar ele na cadeira. 2.0... A galera aí vai ficar na dúvida, não sabe o que carro é. Eu comprei um carro em 2013, 2.0, turbo, mecânico, com 6 marchas. Você fez essa pergunta. Você me fez essa pergunta e eu não acertei. Exatamente. Eu falei pra uma roda de amigo que gosta e conhece carro. Que carro que é? Um carro 2.0, turbo, mecânico, 6 marchas. Ninguém sabia. Ninguém dava nada pro carro. E é um carro super divertido, meu. Muito, muito. As poucas vezes que eu peguei teu carro, eu falei... Cara, Marcel do céu. Agora eu entendi. Oi, ó. Você não sabe. Eu montei uns freios nele ainda, porque sabe que freio... Ele dá RL agora. Você sabe que freio que usava esse carro, Ricardo? Pode falar qual é o carro que é. Não pode falar? Pode. É um Renault. É o Fluence GT. É um Fluence GT. Fluence GT. Umas pinças maior que a roda. Você sabe qual é o freio que esse carro utilizava? Que utiliza, né? Originalmente. De Sandero, 1.6. Sandero, Duster, 1.6, 2.6. Tudo mesmo freio. Quanto pesa o... O problema não é o quanto pesa. O problema é o quão rápido ele chega na velocidade máxima do Sandero. Exato. Ele chega muito mais rápido. O carro originalmente já tinha 180 cavalos. Levamos pra 280 cavalos. Com freio de Sandero, 1.6. Que tem 90 cavalos. É, vai falar isso pros apeseiros. Que anda com o freio do carro de 80. Então, mas o mesmo tesão que dá de acelerar um carro, é quando você frear, ele para. Onde você quer. Coloquei um freio agora de... O pessoal do clube do Fluence aí falou que dava pra adaptar. Um freio de... Veracruz. Quanto pesa uma Veracruz? Duas toneladas e ela vai pedrar. Vou te fazer aqui até... Pretendo fazer. Gostaria de apoio pra produzir um vídeo disso. É um tema que pra mim é... Pouca gente fala, mas... Fica o aviso. Será que os patrocinadores estão nos ouvindo? Fica o aviso. Tem a galera que começa a mexer em freio de carro. Quando o engenheiro projeta um carro, ele projeta aquele freio pra que... Pra o pneu que o carro usa. Sim. E consequentemente depois pra o carro que vai usar aquele pneu e assim por diante. Procelino, o mestre que vai empurrar aquele pistão. O limite de frenagem de um carro nunca é o freio. Nunca. Sim. É o pneu. Senão não tinha pra que existir ABS. É claro. Beleza. Ponto pacífico, jóia? Suave. Você foi lá e colocou um freio maior. O diâmetro do disco é maior. A área de contato é maior. Os pistões ali normalmente vão ser maiores. Sim. Mas a tendência é que o seu torque de frenagem seja maior. Muito maior. Muito maior. Isso é bom? Prejudica todo o resto do conjunto, né? Lógico que é bom. E colocou uns 2,95 na dianteira. Cara, vou te fazer só uma pergunta. E você vai lembrar de mim. Não sei qual é a adaptação, não sei qual é o cálculo envolvido nisso. Que você nunca precise frear na emergência no meio de uma curva com o seu carro desequilibrado. Não, não. Isso eu tenho consciência. O desequilíbrio do freio existe. E cadê a segurança então? Na reta. Mas se o seu carro original já freava na reta, Marcelo. Não, mas ele era muito ruim de freio na reta. Não é ruim de freio. Não confunda distância de frenagem com feeling de pedal. O que as pessoas fazem é que hoje você encosta no pedal e o carro freia. Mas a distância de frenagem que você tem hoje é capaz de ser muito maior do que o seu freio original. E isso é engenharia, meu jovem. Então assim... Vamos fazer um teste? Vamos fazer o vídeo? Vamos. Eu aposto com você. Demorou. Bom, eu não vou desmontar a pinça de freio. Eu acho que dessa vez você vai perder. Não é questão de perder. Se o carro original acionava a BS? É... pouco. Se você montasse no freio, ele aciona? Aciona. Então acabou. O limite tá no seu pneu, não tá no seu freio. Você pode botar o freio da F1 no seu carro. Ele não vai parar antes. Porque o limite tá no seu pneu. O pneu não tá aguentando. Agora, se você colocou um freio muito maior no seu eixo dianteiro, você desbalanceou o teu ABS. Sim. Que era perfeito pra ele deixar escapar a pressão da pinça pra destravar, mas travar logo depois. Liberar. Sim, mas olha só, recadinho. Tem uma correção aí. Fala aí. O Sandero, ele usa um pneu 175. Uhum. É. O meu carro usa um pneu 215. Existe uma diferença de aderência aí. Perfeito. Né? Concordo com você. Então, onde que tá a sacada aí? Mas você não... Novamente, vou repetir a pergunta. Seu carro freia num espaço, numa distância muito menor do que o Sandero, por causa do seu pneu. Mas se eu estancar o freio do Fluence, o seu carro não freia? Não trava a roda? E entra o ABS? Sim. Então, você quer dizer o seguinte? Que acionando o ABS em qualquer tipo de freio, a distância de frenagem vai ser a mesma? Isso aí. Ah, mas deve ter alguma conta errada aí. Não tem conta errada. Aumenta a largura do pneu? Você vai aumentar a largura do pneu e você vai frear antes que o... Então, e se eu aumentar a largura do pneu, eu freio antes? Você freia antes, porque você tá botando mais pneu. Daí, em vez de você botar a pinça da Vera Cruz, era melhor você colocar um semi-sleek no seu carro. E esse é o ponto em que eu quero trazer pro teste. É muito... Ó, o Penel Store, tá aí. Tamo aí. Ó, quer fazer o teste? Vamos com o 95 e com o 235. Pega o teu carro, um Fluence, o mesmo carro com freio original e freia, média distância. Bota lá o upgrade badarosca e bota lá. Se a distância não for igual, ela vai ser maior, porque teu ABS fica desbalanceado. É mais fácil então pegar um freio original e colocar duas medidas de pneu, né? Aí você vai lá e pega e coloca um upgrade de pneu melhor, um semi-sleek, um Pilot Sport 4, um pneu ultra high performance. É a única maneira de você reduzir a frenagem. Detalhe, veja bem, eu tô falando aqui, não... Eu tô falando de distância de frenagem e uma frenagem ótima. Se a gente vai lá e freia várias vezes consecutivas, o freio original evidentemente vai fadigar. Aí é fading, é outra coisa. Então, mas a fadigagem do freio faz o atraso do acionamento do ABS, concorda? Perfeito, você vai perder freio. A questão é, se você fadigou o seu freio, meu amigo, é porque você tá fazendo muita cagada. Então deixa eu falar uma coisa. Você já não deveria tá fazendo isso. Deixa eu falar uma coisa. Mas mais potência, você vai pisar mais tempo no freio? Errado. Por que errado? A velocidade máxima do seu carro não muda, meu jovem. A máxima não muda, mas a velocidade que ele chega... Posso falar. É por isso que eu tô te dizendo. Se você fadiga o seu freio... Vai longe. Se você fadigar o seu freio... Não, é porque eu já tenho a resposta pra isso aí tudo, caralho. É porque a Pneu Store me mandou uma mensagem que aceita fazer o desafio colocando um carro com uma medida de pneu e com outro. Vocês vão ficar debatendo? Eu tenho a solução, mano. Então pronto. Vamos debater no teste. Valeu, Pneu Store. Vamos fazer o teste. Fechado. Eu não vou ficar montando e montando o pneu. Obrigado. Não. E não é o pneu. O problema não é o pneu. É que eu vou pegar e vou botar os freios grandes e o freio original. A gente vai alugar uma pista e aí você vai... Então como é que eu melhoro a frenagem de um carro? Primeiro, se você quiser, seria muito mais viável você aumentar a espessura do disco pra melhorar a fadiga do que o diâmetro. Porque é o princípio da panela d'água. Quanto mais água você põe na panela, mais tempo ela leva pra esquentar. Tá vendo? Você fala com o cara que manja de carro e manja de cozinhar, mas já vai até pra panela. É verdade. Então assim, lógico, o diâmetro do disco maior vai te ajudar nisso. Mas não é, cara, não é do Bumba Meu Boi isso, cara. Tem muito cálculo que o... Bumba Meu Boi. Não é, cara. O engenheiro estudou, projetou aquele troço. Aí vai a galera do Tião lá da esquina e aumenta o disco e bota... Não, o Ricardinho. Eu falo isso. Pistão e o caramba. Eu falo isso pra galera que... Eu tô falando com desconhecimento do kit da Vera Cruz. Mas olha só, eu concordo parcialmente com você, porque realmente o que atrapalha quando você quer andar um pouco mais rápido, principalmente num trânsito, você vai precisar mais tempo pisar no freio. E aí é onde ele vai dar o fading, que é o ferver, o freio que você não vai parar. A intenção também de ter um freio maior é que atrasar esse... Fadigar menos. Fadigar menos, exato. Mas você entende que pra você fadigar um freio original, você tá fazendo muita merda já? Na rua, que inclusive você não deveria estar fazendo? Oxe, aí já virou um negócio... Não, você... Cara... Seja coerente. Mas não é coerente, cara. Você pode vir a 200 por hora... A gente não passa o limite de velocidade. Não, veja. Você pode ir lá, dar os seus quantos quilômetros por hora que você quiser e pisar no freio. E o teu freio vai parar. A questão é que tu vai parar, porque um caminhão te fechou ali, e você vai lá e vai sentar a bota de novo. Você tem que saber o equipamento que você tem. Se você... Cara, uma fábrica não faz o freio pra você ficar andando 250 e parar. 250 e parar? Lógico, faz. Você tem uma Ferrari, você tem uma Lamborghini, você tem freio de carbono e cerâmica. Mas o freio... Quanto mais quente, mais vai frear. Exato. No caso do carro normal. Agora, a treta é... Pô, todo mundo que vai fadigando... Cara, se você já sabe que o teu freio é original... Cuide, preserve. Pô, você tá vindo a milhão... Cara, não é falso moralismo, porque todo mundo acredita que gosta de carro, gosta de acelerar e faz isso com a maior prudência possível, né? Mas cara, se você já sabe que o seu limite tá ali, eu, 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 Ricardo, prefiro muito mais ter o meu freio original, com um disco de uma fabricante boa, com pastilhas de uma boa qualidade, com uma linha de freio de AeroKeep e o melhor fluido de freio que eu possa ter, com o dimensionamento original que saiu da fábrica. Mexeu na medida de disco, botou mais pistão na pinça, botou... O cara... Você modificou todos esses números... Você desbalanceou tudo. E você desbalanceou. Isso... O desbalanceamento eu tenho... Pois é. Total noção. Esse desbalanceamento vai fazer você parar depois, mesmo você achando que não. Bom, vamos deixar isso... Isso vai ficar pro vídeo. Não vou dar spoiler. É, isso vai ficar com um teste e agradecimentos apenas ao Store que aceitou aí o teste.